Salve galera! Chegamos a mais um vídeo do canal, dessa vez com o instrutor Alisson Lopes. Alisson, como já falei algumas vezes aqui, ele é um profissional da área de segurança, lida diariamente com criminosos lá na cidade do Maranhão. E temos feito algumas perguntas, tem feito alguns debates no nosso grupo do WhatsApp. As pessoas perguntam o que é melhor, treinar arte marcial, treinar o sistema de defesa pessoal, treinar a Krav Maga, Kappa Up, etc. E esse vídeo dele dá como um gatilho para novos vídeos que vão vir por aí, respondendo algumas perguntas dos inscritos e também dos amigos lá do grupo. Nós temos um grupo que tem muitas faixas pretas, alunos, pessoas que treinam diversas artes passiárias diferentes. Nós vamos estar aproveitando esses debates que estão acontecendo, para poder estar fazendo uma série de vídeos aqui. E lembrando que esse vídeo, ele foi feito em parceria com os Kimonos Aquiles, que inclusive tinha. Tá, Kimonos muito bons para se você gosta aí de treinar Karate, Hapkidu, Ninjutsu, Krav Maga, Kappa Up, ou até mesmo o sistema de combativos, eu tenho usado ele bastante, gosto pra caramba. De vez em quando eu até abuso um pouquinho e faço as rolas de Gil com ele. E o Kimono realmente aguenta o tranco, tá bom? Caso você queira adquirir os Kimonos Aquiles, eu vou estar deixando o link aqui na descrição do site. Beleza, galera? Fiquem agora com o instrutor Alisson Lopes. Salve, galera! Olá, galera! Aqui o instrutor Alisson, coordenador regional da Tenchu Combatíveis no Maranhão. E no vídeo de hoje eu quero tratar de um assunto para trazer aí uma certa luz, uma mentalidade da sociedade a respeito da prática da defesa pessoal das artes marciais, se isso incita de fato a violência. Eu quero pedir perdão a vocês pela postura que eu posso estar aqui no momento. Eu estou me equilibrando no lugar alto aqui em cima de uma barra, estava fazendo meu treino, estava fazendo meu treino físico nesse momento, correr da barra, etc. E resolvi parar um pouco para estar gravando esse vídeo ao ar livre. Então, o que nós vamos tratar é o seguinte, essa semana eu até estava conversando com algumas pessoas do meu ciclo social e algumas levantaram o questionamento. Alisson, vem cá, essa sua prática, sistema de defesa pessoal, artes marciais, etc., sobrevivência urbana, isso não incita a violência, a violência gera mais violência, como você quer solucionar o problema da violência urbana com mais violência. Então, o questionamento que eu quero tratar nesse vídeo é defesa pessoal, é resolver os conflitos por meio da violência? E eu quero esclarecer que não. Primeiramente, a atitude primária para uma defesa pessoal eficiente que te previna e te ajude a vencer a violência urbana é a atitude preventiva. Então, o primeiro caso, a sua primeira postura deve ser a prevenção, a sua conduta diária, o estado de atenção, de observação quando você está na rua. Nesse momento mesmo agora, eu estou ao ar livre, eu tenho que ter um certo cuidado. O meu cuidado é estar em um lugar alto para ter uma visão ampla do que está acontecendo ao meu redor. Estou em uma praça pública e você sabe que no ambiente de hoje em dia no nosso país, a impuência, é claro, está aí solta. Pode estar muitas vezes até aí consumindo suas substâncias ilícitas, até quase sem ser incomodado pelo estado. Por isso, eu tenho que estar sempre em atenção, estado de atenção a todo momento. Como você já viu em vários dos nossos vídeos. Em um segundo momento, a atividade de defesa pessoal, a prática de defesa pessoal, ela não visa a defesa do orgulho do praticante, do cidadão que busca se defender. Ela visa a proteção da sua integridade física e das pessoas com quem ela se relaciona, seus familiares. Então, portanto, até mesmo você evitar o combate e fugir da situação, evitar, é a melhor opção em caso de haver essa possibilidade. É ensinado por bons profissionais da instrução da defesa pessoal. E também, dentro desse segundo ponto, é que as técnicas de combate, mesmo elas sendo o foco, o maior foco do treinamento do sistema de defesa pessoal, na situação real, ela ainda é o último dos recursos. E, em terceiro lugar, nós temos que a prevenção, a estratégia de proteção, ela se dá em níveis de proteção. São camadas, e cada uma dessas camadas de segurança, você lida com aspectos estratégicos, certos aspectos estratégicos, seja ele a informação, a observação, a restrição a certos espaços, como você restringir que alguém entre em algum espaço dentro da sua propriedade, a sua capacidade de mobilidade e de evasão, e, dentre outros, dentre os últimos, a sua capacidade, suas ferramentas e habilidade de combate. Em quarto lugar, mesmo no aspecto do combate, há que se falar em obediência aos limites legais. A máxima é de que na rua não há regras, em combate de rua não há regras. Não siga se você quiser exercer o seu direito à legítima defesa de forma perfeitamente jurídica. Porque essa excludente ilicitude, ela tem a sua limitação. Lá no artigo 25 do Código Penal diz que os meios a serem usados devem ser moderados, até que se faça cessar aquela injusta agressão, que seja atual ou eminente. Não é o direito de matar a legítima defesa. É o direito de usar os meios necessários, até que se faça cessar aquele ato que ameaça o seu direito e o direito de outro. Então, apesar do agressor não seguir a nenhuma dessas normas, e ele, de fato, aplica essa máxima de que na rua não há regras, a despeito disso, se você quer, de fato, exercer esse direito e que a justiça não tenha nenhuma base para lhe culpar pelo exercício desse legítimo direito à defesa pessoal, você tem que usar de meios moderados. E, nisso, um bom treinamento de defesa pessoal vai ter que te ensinar a estabelecer quais são esses limites e como você se defender dentro dessas limitações legais. E, em último lugar, nós temos esse problema da crença no uso exclusivo de atitudes passivas na solução contra a violência. Nem sempre a negociação ou a fuga cabem na situação real. Por isso, a capacidade de combater se torna indispensável. As pessoas dizem, ah, mas numa situação de assalto, você não pode reagir. Ora, não é bem assim. Violência urbana, ela não se resume a assalto. E nem sempre o assalto, ele vai, o assaltante vai respeitar a sua vida se você entregar o bem. Depender do estado mental em que ele esteja, sob influência ou não, de substâncias ilícitas. Inclusive, dentre os menores de fatores, se você observar, os atos mais bárbaros ocorrem por meio das ações desse tipo de delinquência. Menores em grandes grupos, realizando delitos, um sempre quer mostrar que é mais machão do que o outro e aí ele, ah, vamos matar esse cidadão aqui e tal. Não, cara, que isso não foi isso? É, eu vou sim porque eu posso. Então, é mais ou menos assim que funciona. Eu já citei. Então, essa é a reflexão, a conversa que eu queria trazer para vocês hoje. E eu agradeço a sua atenção até esse momento. Não deixe de dar o seu like, de se inscrever se você não estiver inscrito, ativar as notificações e compartilhar os nossos vídeos nas suas redes sociais. Salve, galera!